Olá pessoal, eu gostaria de cumprimentar, de parabenizar a escola de samba do Tuiuti, que fez um samba que talvez tenha sido o melhor das últimas décadas, com um extraordinário sucesso, ensinando, usando o carnaval como um instrumento pedagógico para o povo brasileiro, que tem uma imprensa das piores do mundo, ou seja, não consegue, a partir da sua imprensa, perceber, conhecer, ter acesso a informações, e a escola de samba montou a história do Brasil nos últimos anos, desde a escravidão, mas de que forma ela continua também no nosso horizonte político. Eu achei isso de uma grandeza, de uma genialidade do carnavalesco, obviamente, antes de tudo, mas de todos os componentes dessa escola. Eu gostaria de parabenizá-los. E, obviamente, foi uma das maiores alegrias minhas, como pesquisador, ter tido o meu livro, A Elite do Atrato, da Escravidão, da Lava Jato, sendo utilizado como uma das referências deste enredo. Obviamente, eu não sou a única referência. Existem outros historiadores muito importantes sobre a escravidão. Eles, enquanto, quer dizer, o meu livro é o que toca como ela é utilizada, como ela pode ser percebida nos dias de hoje e na crise política que nós atravessamos, que é o tema do meu livro. E como, enfim, o desfile se apegou muito especialmente nessa parte, eu fico muito contente porque eu vejo que o livro foi uma referência importante. E eu acho que, quer dizer, eu nunca tinha visto antes, por exemplo, a imprensa, ou seja, que é o grande elemento, no fundo, é o grande câncer da democracia brasileira, ter sido mostrada de um modo muito plástico, bonito, como manipuladora das pessoas que tinham ido às ruas, que foi um dos temas do meu livro, dos meus últimos livros. Quer dizer, o tema de ligar isso ao rentismo, ligar isso a uma série de articulações que explicam o estado de crise e de ausência, de esperança no futuro que nós vivemos hoje. Eu gostaria de parabenizar a escola, de todo o coração, enfim. E, enfim, foi uma festa como o Carnaval, efetivamente, deve ser. E não como ele tinha sido sequestrado por oligopólios de comunicação, como a gente tinha vivido antes. Um abraço a vocês todos.